Opa, e aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma jornada 365 dessa vez falando sobre o universo cosplay. Cosplay, cos, em costume, play, brincar, brincar de personagem. Uma coisa que eu defendo no universo cosplay e eu falo, é um universo leve, um universo de divertimento, de entretenimento, mas que a gente tem que levar em consideração que quando a gente se veste com cosplay, eu também sou cosplayer, parece que não, mas faço isso. Eu me divirto, estando ou não participando, a gente se diverte com isso e é feliz só pelo fato de você estar se vestindo como um personagem que você admira, que você respeita. Mas tomando aquele cuidado, para não deixar o personagem te dominar, ao contrário, o personagem, você está vivendo ele, mas você é você, nunca se esqueça disso, você é você, independente ou não. Se você está no palco e está vestindo o personagem, você é o personagem, mas enquanto você não é o personagem, assume você mesmo. Beleza? Um forte abraço e até lá.